E aí pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Stifler Hoje eu vim trazer pra vocês o Game Chapters Romances Interativos Versão 100% atualizada com o mod de Tickets Infinites É, infelizmente ainda não temos Diamantes Infinites Eu acho que nunca mais vai ter Mas fazer o que né? Enquanto tá tendo algum tipo de mod A gente tá trazendo pra vocês Bom, antes de tudo não se esqueça de se inscrever no nosso canal Stifler Mods A meta é bater 15 mil inscritos, estamos quase lá Então dá uma forcinha lá pra nós E também não se esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram lá Às vezes tem sorteio de GIFT Card É postado mod de jogos todos os dias Talvez você esteja procurando um jogo modificado que a gente não postou no canal Mas que tenha lá no grupo O link vai estar no comentário fixado, certo? Pra fazer download do jogo, como vocês já sabem, não tem segredo É só clicar no link que vai estar no comentário fixado deste vídeo Vai estar escrito aí o link do jogo Clicando nesse link você vai ser mandado pra este site aqui ó Direto para o site do APK Mods Minha net tá um pouquinho ruim porque aqui tá chovendo Não sei se dá pra escutar o barulho Então você vai descer até aqui embaixo ó Aqui tá 6.4.0 ainda mais O dono do site vai atualizar, ok? O mod é o mais atualizado No site lá do mod tá 1.0.5 Então no título também vai estar, viu? Certo? Eu não sei se ele ia colocar 7.0.5 E colocou 1 Mas eu vou colocar 1 também, né? Download APK É aqui que você vai clicar, ó Download APK em açuzinho Clicando em download APK o site mesmo já te ensina como fazer o download Após fazer o download não tem segredo É só instalar o jogo Eu ia falar jogo A dicção tá em dia Bom Aqui é o mod Frozen Ticks Você vai ficar jogando todos os episódios de todas as séries E não vai acontecer nada, beleza? Não vai chegar uma mensagem aí falando Pô, você tá sem Ticks Aguarda aí Não vai aparecer isso, certo? Então bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o seu like Comenta aí o que você achou Fiquem com Deus que é a base de tudo E até o próximo vídeo